O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, MP Santa Catarina, anuncia a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento 50 vagas, além da formação de cadastro reserva para profissionais de níveis médio e superior. É importante enfatizar que algumas destas vagas são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o interessado comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, dentre outros requisitos que constam no edital. Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h do dia 30 de março de 2022 até às 16h do dia 28 de abril de 2022, horário de Brasília Distrito Federal, pelo site da FGV. Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 12 de junho de 2022, tendo como conteúdo programático questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos jurídicos e específicos, que estão disponíveis em nossa loja como material de estudo.